Música Fala galera, quem fala é o Peck Começando aqui o primeiro top 5 semanal do canal Com as melhores cenas dessa semana Votadas por vocês lá na fanpage do facebook Então vamos começar com o número 5 Em quinto lugar, com 112 curtidas no facebook Está a cena sugerida pelo João Alcarames Que seria a cena em que o Mike Mata o Feromonas no vídeo jogo frenético Ih rapaz, sai de perto do carro Nossa, o negócio é louco O cara tá louco, o cara tá doido Nossa, tô contra a mão Em terceiro ainda, caraca Os cara tão longe Vira Nossa, o cara Nossa galera O cara do Feromonas Eu matei o Feromonas Caraca, eu matei o Feromonas Galera, vocês viram ali no canto Caraca Em quarto lugar, temos a sugestão do Leonardo Cesario de Freitas Com a cena em que o Mike chama o Gutin de safado Com 131 joinhas no facebook Deixa eu conversar com eles aqui Deixa eu conversar com eles aqui Não, eu não sou nem casado Que história é essa de filho? Carla, vem cá Ah, mas Carla não é assim não Você acha que com essa busão Agora apareceu Então aqui, Carla, Gutin Que 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 é isso? Me explica Ô Gutin, ô Beck Deixa eu te falar uma coisa Existem dois tipos de pessoa Eu é Carla E eu sou de pessoas Então, eu resolvi fazer um filho mais rápido aí É isso mesmo, Gutin É, mãe Mas já antes de casar A gente tá preparando o casamento pra vocês agora Gutin é safado mesmo Ih, rapaz Ih, Gutin Então tomou esse tomate Em terceiro lugar Temos a sugestão da Bruna Santos Com 146 curtidas no facebook Onde eu explico Qual é o significado de cada letra Na palavra Gutin Gostoso, urbano, trabalhador, esperto Oi, senhor Esperto tá certo, hein Por isso mesmo É que é, galera Uma metáfora Porque ele é esperto Meu Deus Guti É Guti Não viu o Guti, Leandro Bom, deixa assim pelo menos Que a galera sabe Trabalhador, esperto Esperto Em segundo lugar Tem a sugestão do Igor Bernardes Com 304 curtidas na fanpage Que é a seguinte pérola Que eu soltei no vídeo Que é Ai, meus rapazes Ei, meus rapaz O que aconteceu? Ih, rapaz Você já viu, galera? E meus rapazes? Não Eu não falei isso, não Eu não falei isso, não E dos rapazes Nem vem Nem vem que eu não falei isso, não Eu falei Meu rapaz Ih, rapaz Ih, rapaz E finalmente Em primeiro lugar Está a sugestão do Patrick Com 560 curtidas na fanpage Que é a seguinte frase Dita pelo Mike Que vai ser imortalizada Para sempre Joga o chinelo Que você ganha Eu agora tiro o chinelo Tiro o chinelo Joga no Void Tiro o chinelo Joga no Void Falei que é a maior estratégia Você está de brincadeira Joga o chinelo no chão Que você ganha, galera Essa é a nova estratégia Você está de brincadeira Então, galera O primeiro top 5 semanal do canal Vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Nesse novo estilo de vídeo Que quem constrói o conteúdo São vocês Com sugestões lá na fanpage Muito obrigado a todo mundo Que participou Do sistema de votação Foi muito legal Foi bem divertido Ver as sugestões que vocês fizeram E a galera dando joinha Interagindo Foi bem da hora Semana que vem tem mais A gente vai aprimorando Esse sistema Cada vez mais Para ficar cada vez Cada vez mais interativo Com vocês Até o próximo vídeo, galera Então é isso, galera E falou